Bom minha amiga, primeiro eu quero muito te agradecer pelo carinho, pela confiança que você teve em mim, na minha empresa E eu queria que você falasse para o meu futuro cliente, qual foi a experiência que você teve com a minha empresa Desde o atendimento até a entrega da loucura de amor Sensacional, eu acho que não tenho nem palavras para agradecer Eu acho que a homenagem só é completa quando a homenagem é completa Valeu a pena? Eu só tenho que agradecer, com certeza, valeu muito mais Gostou da loucura? Demais, demais, demais Gostou da cartinha personalizada? Demais, demais É diferente? Demais Já tinha visto loucura de amor? Já, já, já fiz algumas Igual a minha? Essa foi diferente Eu sempre falo isso para os meus clientes É diferente, não é? Diferente Recomenda? Eu acho que mil vezes Amei Bonitinho, né? Pessoal, a gente fez uma live da loucura de amor Vai estar aqui em cima ou aqui embaixo para vocês assistirem Dá tchauzinho Obrigado, gente! Obrigado, gente Obrigado, gente! Obrigado.